Comece uma nova fase. Venha para o IFPR. O IFPR é o processo seletivo do Instituto Federal do Paraná e a inscrição do INDOTK. Em dia 14 de agosto, a inscrição do INDOTK é a inscrição do INDOTK. O INDOTK é o nível técnico. O INDOTK é o nível técnico do INDOTK. O INDOTK é o nível técnico. Eu tenho um nível técnico de prova no dia 20 de outubro de 2019. Eu tenho um curso presencial para mim. Eu tenho um curso presencial para mim. Eu tenho um curso no Instituto Federal. Eu tenho um curso para mim. Eu tenho um curso gratuito. Eu tenho um curso mensalidade para mim. Eu tenho um curso gratuito. Eu tenho um curso de nível médio. Eu tenho um curso técnico. Nível médio, presencial. Eu tenho um curso gratuito. 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 Bom, a gente aprende o ensino médio. Então, o ensino médio é um pouco. O ensino médio é um pouco geral dele, mas os ensinos que precisam compartilhar. O ensino médio é o ensino médio, mas o ensino médio está mudando. Só que o ensino médio está mudando, e o ensino médio está mudando. O site é www.ifpr.edu.br E nós temos um curso que te ajuda. Você pode, tipo, te ajudar a te ajudar. E você pode nos encontrar as notificações. E aí a prova tem ensino fundamental. que eu tenho que ver e eu tenho que fazer o que eu tenho. Eu tenho que fazer um curso de nível superior, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Então a gente compreenderá todos os outros trabalhos aqui como um alimento, que, na qual é o alimento? A gente! Como rompigam a qualquer parte? Pois é, a gente faz aprender e me lembra a gente. Então a formação científica, se torna a gente e pode trabalhar com raquelas. E a gente que eu perdoe as pessoas que são as cidades humanas, e a gente que tem a minha folga. Então, a gente vai ter uma de Deus que eu perdoe. E a gente vai ter uma de Deus com um bachelador. A gente vai ter uma licenciatura. Então, a gente vai ter uma de Deus. E a gente vai ter uma de Deus como se fosse um professor, e a gente vai ter uma de Deus. A educação básica é a educação básica, porque o professor não tem nada. Quando o professor está a educação, o ensino é fundamental para o médio, que não tem licenciatura, não tem professor porque o pai não quer. O professor está a educação básica. Não tem nada mais. A tecnologia é a educação de pessoas. A área profissional é a educação das nossas técnicas. É a educação de tecnologia. e tecnologia. As as seguintes são no seu estado de tecnologia. As seguintes são professoras e professores em julgadas. As seguintes são professores. É uma graduação de tecnologia, Tecnologia, bacharelado, licenciatura e provas que conhecimentos, ensino médio, ensino médio, que é o 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 ensino superior, que é a inscrição. A gente tem que ver se passar na nossa área, por exemplo, o site www.ifpr.edu.br. A gente tem que ver se você quer se você quer. A gente tem que ver se você quer se você quer se você quer. O que é o ensino médio? Quando o outro é uma história, há um pouco para a inclusão social de cada um. Portanto, 80% de vaca para a inclusão social mantém a matemática. 80% e 5% são indígenas de comunidades indígenas. Quando a inclusão social é indígena, a nossa igreja é vermelha mais sobre a inclusão social. O nosso site é um site de Porque as pessoas e também não são rendas de baixa renda. Então, nós temos uma escola pública. Eles não têm a escola, mas não são as escolas públicas. Nós temos uma escola pública. Como se tornou aqui para a cidade? Como se tornou a cidade? o que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você está fazendo a inscrição do Ndoro e você está fazendo o site da internet e você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo concursos.funtef.br .org.br .ifpr2020 .com.br 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 A gente está chegando até o 31 de julho, quando a gente está chegando com a inscrição no Rádio Bré e a gente está chegando com o edital com o Rádio Bré. Então, a gente tem inscrição no Rádio Bré, a gente tem a internet, a gente está chegando com o candidato, a gente está chegando com o IFPR, a gente está chegando com o campeão, segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, até dia 14 de agosto. Mas não é que a gente tem o edital com o que a gente tem, mas não vem a internet, o que a gente tem. Para nós, não é que a gente tem um inscrição no Rádio Bré. Então, a gente tem um candidato para a gente, O documento é que é muito importante para que seja digitalizado, para que seja um documento para que seja muito importante. O documento é muito importante para que seja certidão de nascimento indígena. Então, o documento é muito importante e para que seja definido o que deve ser feito. Então, o documento necessário é mais importante. O documento é muito importante para que seja um documento e que seja colocado. O documento é muito importante para que seja feito. Por isso, os indígenas são escolas e escolas. Eles são escolas de escolas, mas eles foram escolas. Eles são escolas, como escolas é escolar. Os indígenas são escolas, e eles estão escolas. Eles são escolas. Eles são escolas. o histórico escolar. Quando o formulário tem o endereço eletrônico, o que não tem é. A gente vai fazer o curso concursos.fpr.org.br .ifpr2020 A gente vai fazer o nosso site e a gente vai fazer isso até o 14 de agosto e a gente vai fazer o documento e a gente vai fazer isso. . 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 Eles vão fazer uma coisa para aquela construção e aí as pessoas com a gente e eles vão fazer uma coisa para que eu falo no meio de mais o que as pessoas comem o candidato e eles vão falar e nós vamos fazer uma coisa que eu vou fazer e eu vou fazer essa coisa e eu vou fazer uma coisa e eu vou fazer uma coisa para vocês e eu vou fazer uma coisa Então, a gente quer que a gente tenha gostado de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar.